Quem disse que a vitória tá certo e o outro não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho e a semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva O mundo tá querendo afastar nós dois, nossa luta cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou, a gente junto tá dando a sorte Quem disse que a gente não ia dar certo e o outro não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho e a semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo e o outro não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho e a semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva